Caroline, satisfação a gente ter no nosso Quindim Cultural, nessa cobertura que a gente sempre faz do Sofá na Rua. Conta um pouquinho aí dessa banca de vocês e um pouquinho do trabalho que vocês trazem aqui para mais uma edição do Sofá. Bom, eu sempre venho no Sofá da Rua para prestigiar a imagem cultural da cidade. Venho assistir as bandas, venho tomar um mágico dos amigos e dessa vez eu resolvi trazer as canecas que eu comecei a vender no início do ano. Sim, como é que é o nome da empresa? É o Canecas. Tem uma página no Facebook, né, curtir lá, dar um like. Ah, que legal. Maravilha. Pode mostrar um pouquinho das canecas para a gente? Bom, a que o pessoal mais gosta é essa daqui, do Star Wars. Ah, que legal. Come to the dark side, we have coffee. Certo. E essa aqui que é lousa e a gente pode escrever, até botei o Sofá na Rua aqui para a galera dar uma olhada. Ah, vestido escrita com giz. Isso, escrita com giz, é a caneca lousa. Que legal. E como é que é essa ideia de trazer essas canecas personalizadas, diferentes, para um evento de rua como o Sofá na Rua? É a questão do espaço democrático, de trazer da economia criativa, como é que foi isso? Sim, tanto por isso quanto pela diversidade de canecas, né. A gente tem para agradar todos os gostos aqui, para o grupo LGBT, né, que vem bastante nesse evento. Aqui tem também, para o dia dos namorados que está chegando. Claro. Para contemplar todas as classes, todas as... Todos os outros, para agradar todos. Para ser bem democrático e também inclusivo. Isso, exatamente. Está certo, então. E aproveitar para curtir um pouco, né, o Sofá na Rua. Com certeza. Obrigado, então, e um ótimo trabalho para vocês e que vocês possam vender bastante e ter esse reconhecimento. Ainda mais como bancas de economia criativa, que a gente também apoia. Está bem, então. Muito obrigada. Vida longa, pé ou canecas aí. Muito obrigada. Obrigado mesmo.